Essa é pra quem mora no centro de São Paulo Planos corretos, metas pras casas Em um futuro desligado Chega a ser como estou confuso Parece que a de acordo consegue chegar ao meu inimigo E realmente acreditar Que esse cínico ou esse desonesto Se levaria a algum lugar Vejo o mesmo ar a sério E ainda jogo o jogo E ainda jogo o jogo Vendo os colégios, vendo as ideias Vendo os programas de Youtube Sempre educados e estudantes Assim pensamos mais iguais No preconceito eu acredito De me parecer com você Preciso o tempo insistindo Desafredido ou trofou Podia estar em outro lugar Vindo o levar a sério E agora jogo o jogo Não sei de respostas Fazer Existir É dizer sim Trabalho Esse drama Rindo sempre de mim Faz as chances Faz as chances Todas as chances Todas as chances Têm uma chance Jogo de arma Jogo de arma Jogo de arma Jogar Jogar Jogo de arma Transcrição e Legendas Pedro Negri